que Jesus possa acender a luz do amor em seus corações, acender a luz do amor nos seus lares para que quando vocês estudarem esse livro sagrado, o livro dos médiuns um livro que esclarece das nossas mentes, das nossas potencialidades mentais você possa absorver essas energias, essas informações e o bem possa habitar a tua alma, habitar teu coração, habitar sua família vamos dando continuidade, nós estamos no item 119 voltemos ao nosso assunto isolado do corpo, o espírito de um vivo pode como de um morto, mostrar-se com todas as aparências da realidade demais, pelas mesmas causas que temos exposto pode adquirir momentânea tangibilidade então, a gente, eu falei meio que perguntando, mas Kardec está afirmando eu, Jelson, estou aqui encarnado e de repente se eu fosse um médium de desdobramento alguém da minha família, algum muito amigo meu algum trabalhador espírita precisasse da minha ajuda, os meus mentores chegariam vamos e eu sairia daqui do corpo iria até onde tinha que ir fazer a ajuda que tinha que fazer a pessoa e voltar para o corpo sem nenhum prejuízo para o meu corpo e para a minha estrutura espiritual isso que ele quer dizer que sim e vai dar exemplo de duas pessoas dois são, um pelo menos Antônio de Pádua foi canonizado pela igreja católica e a maioria dos espíritos que trabalharam na codificação da doutrina espírita se não a maioria, muitos deles são espíritos que foram canonizados ou eram líderes religiosos dentro do catolicismo a doutrina espírita não é uma religião que vai contra as outras religiões pelo contrário ela nos traz a possibilidade de entendermos melhor a nossa religião a religião a que proferíamos e algumas pessoas como eu e outras preferem se dedicar mais à doutrina espírita mas não temos nada contra essa ou aquela religião pelo contrário a gente acha que você tem que ser um bom religioso na religião que você estiver mas assim como se você tiver um problema de vista você tem que procurar um oftalmo um problema cardíaco, um cardiologista ou então procurar uma terapia mais condizente com aquilo que você achar necessário para o seu processo de crescimento espiritual e de melhoria da saúde se você melhora a sua saúde você cresce espiritualmente então você vai procurar aquela especialidade que vai atender a tua necessidade da mesma forma quando nós temos algumas percepções psíquicas e essas percepções psíquicas precisam ser educadas a gente vai procurar o livro estudar o livro dos médiuns e vai procurar estar junto de grupos que nos entendam as nossas situações portanto muitos dos trabalhadores da doutrina espírita inicialmente eram protestantes, judeus e católicos principalmente católicos e criou-se então grupos e muitos dos espíritos que trabalharam na codificação eram espíritos que haviam sido canonizados portanto essa possibilidade do desdobramento do espírito para fazer determinadas atividades vai ocorrer com certa naturalidade quando o médium tem a predisposição e tem uma equipe que o ajuda a fazer esse trabalho nós entendemos hoje com os estudos da doutrina espírita que todo o trabalho de desdobramento trabalho mediúnico em si portanto o médium é porque ele é intermediário entre o corpo físico o mundo físico e o mundo espiritual vai ter uma equipe de espíritos ajudando todas as nossas atividades diárias do nosso dia a dia tem de um a vários espíritos ajudando por exemplo na proteção de João Paulo II foi relatado em um livro não me lembro qual se não me engano vivendo no mundo dos espíritos que eram 10 mil espíritos que protegiam João Paulo II e ele não ficou imune a passar por determinadas injunções que ele não gostaria de passar aqui na terra da mesma forma determinados líderes políticos no mundo tem uma equipe de espíritos que o protegem porque eles precisam de alguém com bom senso alguém com equilíbrio alguém que gerencie os conflitos do mundo com sabedoria da mesma forma determinadas pessoas que dirigem determinados países tem ao seu lado um grupo de espíritos para fazer maldade mesmo mas dentro do processo kármico daquela coletividade até que as pessoas se modifiquem e se tornem melhores voltando para o nosso tema então se nós entendermos bem essa questão vamos entender que as possibilidades do desenvolvimento psíquico são muito grandes mas tem que desenvolver paralelamente conjuntamente com essa situação a bondade demais pelas mesmas causas que temos exposto pode adquirir momentânea tangibilidade então o espírito da pessoa encarnada ele pode se tornar visível para alguém quando ele sai do corpo quando ele vai a determinados locais e traz então as informações ou leva informações ou até mesmo o recado estou aqui estou presente nem sempre vai estar morto o corpo físico da pessoa que está aparecendo para o outro vai estar morto pode estar passando por um problema de saúde pode estar no momento de êxtase pode estar durante o sono existe várias possibilidades vamos dar prosseguimento ao nosso estudo para a gente ver o que Kardec traz para a gente esse fenômeno conhecido pelo nome de bicorporeidade foi que deu as histórias de homens duplos isto é de indivíduos cuja presença simultânea em dois lugares diferentes se chegou a comprovar então existe a possibilidade das pessoas estarem em dois lugares ao mesmo tempo um o corpo físico está presente e no outro o espírito vai estar presente é o que ele vai explicar ali um pouco mais a frente aqui vão dois exemplos tirados não das lendas populares mas da história eclesiástica Santo Afonso de Liguori todos os dois são canonizados Santo Afonso e Santo Antônio de Padre Santo Afonso de Liguori foi canonizado antes do tempo prescrito por se haver mostrado simultaneamente em dois sítios diversos o que passou por milagre então ele estava no local e apareceu também outro desculpa eu vou pegar então isso é possível é isso existe existe nós temos que procurar entender que somos seres humanos dotados de um corpo físico que nos caracteriza como seres humanos e um espírito esse espírito ele é composto de várias vários corpos fluídicos justapostos um encaixado no outro então nós temos o corpo celestial o corpo etérico o corpo que é etérico e vem são vários nomes não vou lembrar todos agora que Kardec chamou de perispírito nós em nossas obras em nossos livros nós preferimos chamar de corpos sutis que é todo esse conjunto de corpos que constitui o perispírito o envoltório do espírito e esse corpo então é o que pode viajar se desdobrar até um determinado local e de acordo com uma série de fatores ele se mostrar visível para todos ou para alguns Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália vídeo de nota especial da página 162 quando seu pai em Lisboa ia ser supliciado sob a acusação de haver cometido um assassino então Santo Santo Antônio de Pádua estava na cidade de Pádua fazendo a sua pregação fazendo celebrando a sua missa e o pai em Lisboa a distância deve ser quase mil quilômetros e aí de Pádua a Lisboa e eles percebendo aquela situação que o pai dele ia ser acusado de um assassino que ele não tinha cometido o pai dele ia ser coordenado a morte o que ele faz vamos lá opa foi para a tua no momento no momento da execução Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado comprovou-se que naquele instante Santo Antônio pregava na Itália na cidade de Pádua então uma bicorporidade um exemplo disso na nossa época é o site Açaibaba ele fazia as palestras lá na Índia e ao mesmo tempo ele ia em desdobramento na Inglaterra em outro país comprava determinados objetos para distribuir para as pessoas que estavam ali na plateia é um exemplo de bicorporidade também da nossa época atual século XX passando para o século XXI então existe essa possibilidade e são pessoas que relatam isso são pessoas sérias pessoas idôneas uma delas é o Divaldo Franco que ele conta a história das observações da pesquisa que ele fez e ele o Divaldo também cita que Açaibaba não era um médium era um paranormal uma pessoa que tinha poderes psíquicos independente da ajuda ou não de espíritos ele tinha aqueles poderes concedidos por Deus porque era uma pessoa de extremo equilíbrio de extrema bondade incapaz de fazer o mal não é uma pessoa como nós que estamos sempre pensando mas e e mais e não tem isso para ele era uma grande compreensão dos fatos à luz do amor à luz da sabedoria isso é importante para todos nós então essa possibilidade da bicorporiedade no caso que a gente estava avaliando foi primeiro Santo Afonso Liguori portanto ele foi demonstrado que estava ao mesmo tempo em dois locais ele pôde ser canonizado antes por causa disso e Santo Antônio de Pádua que estava pregando na Itália e vai lá em Lisboa fazer a demonstração como a gente citou aqui alguns exemplos ilustrativos mostrando como que isso poderia ser não se também